Música Em Pristina, a capital do Kosovo, este é o cemitério que dizem ser dos mártires. Gazman Gashi veio aqui homenagear o irmão, Turgay, enterrado aqui há uns dias com outros membros do antigo exército de libertação do Kosovo, o CK. Este grupo de homens morreu em confrontos com as forças da Antiga República Jugoslava da Macedónia, a 9 de maio, durante uma operação militar na cidade de Kumanovo. Para trás, Turgay deixa esposa e três filhos. Para a família, ele é um herói. Música Estes homens foram lá defender os direitos do povo albanês, que representa 40% da população. Os seus direitos não são respeitados. O que posso dizer é que a nossa família tem orgulho neles. Música Estamos muito orgulhosos de ter um homem assim na nossa família. Centenas de pessoas assistiram em Pristina às cerimónias fúnebres organizadas pelas famílias e veteranos do USAIKAPA. O governo do Kosovo condenou qualquer envolvimento dos seus cidadãos nos incidentes de Kumanovo, no norte da Antiga República Jugoslava da Macedónia. A cidade situa-se a cerca de 20 quilómetros da fronteira com o Kosovo e a comunidade albanesa representa mais de um quarto da população. Foi aqui que cerca de quatro dezenas de homens armados, veteranos do USAIKAPA, se infiltraram. Alegando tratar-se de uma operação para combater um ataque terrorista, as forças de Skiópia iniciaram uma operação militar em Kumanovo. Durante os confrontos morreram pelo menos 10 albaneses e oito militares macedónios. Um bairro completamente devastado. Shaban viveu nesta casa durante meio século. Foi por volta das cinco da manhã. Estava a dormir com a minha esposa. E minha mãe, que dormia no quarto ao lado, começou a gritar por causa dos tiros. Gritou, Shaban, estão a atirar contra nós! Fugimos todos pela janela do quarto da minha mãe, enquanto os tiros prosseguiam. A casa começou a arder. A família sobreviveu porque foi avistada por um militar macedónio. Ninguém os avisou de que a operação iria acontecer. A responsabilidade do Estado é proteger-nos contra os desastres naturais e outras catástrofes. Aqui aconteceu o oposto. Realizar um ataque sem se preocuparem com as pessoas que estavam nas suas casas. Para esta família nada justifica o que aconteceu em Kumanovo. Afirmam que a discriminação persiste em muitas áreas, mas na cidade, as comunidades albanês e macedónia sempre conviveram em paz. As relações interétnicas são boas. Desde que nasci, há 55 anos, sempre vivi ao lado de macedónios e nunca houve qualquer problema entre nós. Os macedónios-eslavos de Kumanovo estão também em estado de choque. Nicola vive a dois quarta-inões do bairro que serviu de palco aos confrontos e afirma que o medo dominou toda a sociedade da cidade. Nicola acredita que os acontecimentos não vão afetar as relações entre as diferentes comunidades. Tenho muitos amigos albaneses e não há nenhum problema entre nós. É tudo normal, sem problemas. Está tudo como antes e nada vai mudar. Falei com muitos amigos albaneses e macedónios e ninguém sabe realmente o que aconteceu. Há muita especulação sobre ter sido um trabalho interno orquestrado por partidos políticos. Diz-se também que foi externo e que estarão envolvidos países estrangeiros, mas realmente aqui ninguém sabe. Há muitas conjeturas e teorias sobre o que realmente se terá passado a 9 de maio, o episódio mais sangrente no país, desde o conflito entre o CK e as forças macedónias em 2001. Esses incidentes levaram aos acordos de Orhid, onde ficaram garantidos os direitos da minoria albanesa. Depois dos incidentes de Kuma Novo, muitos analistas questionam as ações do governo da Macedónia. Há cada vez mais evidências de que os serviços secretos macedónios ou alguns membros desses serviços estavam envolvidos nas negociações ou mesmo na organização para que isto acontecesse. Precisamos certamente de uma investigação muito profunda e séria sobre tudo o que aconteceu, caso contrário, acredito que o que aconteceu foi feito para mudar a dinâmica da situação interna na Macedónia. O governo está sob forte pressão por causa das suas ações criminais e outras, ações ilegais. Eles queriam simplesmente mudar o tema do debate público para a relação interétnica. Os edifícios e as estátuas que invadiram a capital desde o início do projeto Skopje 2014 estão entre os símbolos mais visíveis do Estado. que vários quadrantes da sociedade civil consideram disfuncional. No poder há nove anos, o governo de Nikola Gruevski está implicado em numerosos escândalos de corrupção e desvio de dinheiros públicos. O país registra uma taxa de desemprego superior a 30% e 10% da população vive abaixo do limiar da pobreza. O governo gastou cerca de 500 milhões de euros em edifícios quando as pessoas vivem na pobreza. Acreditamos que as tensões étnicas são intencionalmente colocadas em destaque nos médias. Assim, as pessoas podem ignorar a carência económica, a insegurança social e de saúde, a insegurança das pessoas em geral. A confusão está instalada em tudo, em todas as instituições, em todos os tribunais. A justiça não funciona, as instituições não funcionam, os serviços públicos não funcionam, as pessoas estão insatisfeitas. As críticas ao governo de Skopje, depois de um escândalo de corrupção conhecido após a divulgação de escutas telefónicas, uniu em maio as várias comunidades do país, numa grande manifestação na capital. Representantes de vários movimentos de protesto estão acampados em frente à sede do governo, exigindo a demissão do executivo de Nikola Gruevski. Sob a orientação da União Europeia, governo e oposição iniciaram negociações para a realização de eleições antecipadas no próximo ano. Para os manifestantes, é preciso mais do que antecipar o escutínio para resolver a crise em que o país está mergulhado. Pensamos que a União Europeia quer apenas estabilidade na Macedónia, quer que os partidos políticos façam um acordo, seja ele qual for. Não é ter democracia, mas estabilidade. Queremos que a União Europeia nos ajude a restabelecer a democracia na Macedónia. Para os manifestantes, essa condição é fundamental para evitar que acontecimentos, como os de Kumanovo, se repitam e, desse modo, evitar colocar em risco a estabilidade regional. Estes incidentes podem ser muito graves. Podem também suscitar algumas reflexões regionais. Não estou à espera de outra guerra ou de uma grande crise, mas podem destabilizar a situação da segurança no contexto das diferentes necessidades na região. A economia, o investimento estrangeiro, a estabilidade na política e assim por diante. E a estabilidade na política e assim por diante.